Tira uma dúvida que o tempo que passou longe de mim Fez bem o que eu sei Será que me acertou Tira uma dúvida que o tempo pode fazer Se não acusar a espada de chover E agora eu sei o meu bebê Já que eu disse, só que eu não vou brilhar A partir de agora é só olhar pra vocês O meu bebê A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês A partir de agora é só olhar pra vocês